Eu quero um garoto feio pra ser namorado Um garoto estranha baixa pra andar do lado O meu tesão aumenta muito se ele for otaku Um que corre igual Naruto levantando braço Um que minha tia fala vai sumir, tá magro Homem grande, forte, L444 Eu não ligo pra aparência, só pra energia Quero um boss agradecido por entrar na minha Na mente desse bofinho eu tenho um triplex Todo sempre que eu acordo eu faço omelete Ele chama de docinho, ele me diverte Toda noite ajoelho é provar a beijo Não gosto de barba, mas se foto Mac De mão dada com meu feio eu quero nada Esquece, ele faz tudo por mim, então ele merece Ele é obcecado por essa mulher Eu amo garotos feios, fazem de tudo por mim Uber 15 e mim pra casa, mas ele quer no caminho Fico olhando pra estrada que a gente passa batido Nem me preocupo com o tempo, eu sou bonita, é rapidinho Eu amo garotos feios, eles amam me servir Uber 15 e mim pra casa, mas ele quer no caminho Fico olhando pra estrada que a gente passa batido Só toma cuidado pra não me afogar com os seus filhos Ele ficou nervoso, tá tudo travado me olhando andar pelo palco Ele diz que é meu fã, então eu quero ver quando eu pisa nele e te salto Se me chama de mami e for malcriado, te deito na cama, te bato Se disser que me ama e ir buscar outra, só toma cuidado, eu te mato Ele ama se eu danço pra ele Fica nervoso falando comigo, eu disse pra me buscar na treze Ele fica inseguro com homens bonitos, mas eu só quero dar pra ele O outro é bonito, mas é meu amigo, vida vem matar minha sede Eu ando 70 por leite de 1 Eu amo garotos feios, fazem de tudo por mim Uber 15 e mim pra casa, mas ele quer no caminho Fico olhando pra estrada que a gente passa batido Nem me preocupo com o tempo, eu sou bonita, é rapidinho Eu amo garotos feios, eles amam me servir Uber 15 e mim pra casa, mas ele quer no caminho Fico olhando pra estrada que a gente passa batido Só toma cuidado pra não me afogar com os seus filhos É work Nossa senhora Eu amo garotos feios удotoroso